Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, como vocês sabem, né, o último vídeo grande falando sobre o spoiler do PKCD, quem fez foi a Clara Games. E dessa vez eu invadi o canal lá mais uma vez pra mostrar como está a atualização. Porque acabou de chegar, né? E eu vim correndo mostrar pra vocês. Olha isso. Enfim, gente, eu vou começar mostrando tudo com vocês de antemão, tá? E vamos começar por aqui. Eu vou começar mostrando ao redor do mapa. E logo em seguida eu vou trocar a minha roupa, porque eu sei que tem roupinhas novas, vocês também sabem. Enfim, ó, do lado da minha casa tem essa árvore coloridinha, muito bonita. Podemos ver que o mapa tá muito colorido e muito bonito. Ó, as nuvens são um arco-íris, tá? Muito bonitas também. E voltou, tipo, essas coisinhas coloridas, sabe? Tipo, destacando. Muito lindo. Agora vamos pra lá, né? Que eu acho que lá é o centro das atenções. E já temos uma novidade. Não temos mais passarela. Temos um arco-íris pra passar. Simplesmente um arco-íris, minha gente. Ó, saindo daqui, né, dessa negócio que eu não sei o nome do arco-íris. Temos esse joguinho, ó. Como é que é o nome? Fashion Star, que eu acho que é aquele joguinho que a gente joga. Só que depois a gente vai entrar nele, tá? Tem também essa roupinha da... não sei de que é essa roupa não, mas é muito bonita. Temos aqui esses negócios e começamos as decorações infantis. Que tem esses dadinhos que a gente já teve na outra atualização, que foi pra pôr nos quartos. Aí temos aqui o Admin e o Cientista. Vamos dar uma palhinha com o Admin. Ah, e temos o Ninda pequenininho. Vamos falar primeiro com o Admin. Seja bem-vindo à temporada dos bebês aqui no PKXD. O Cercadinho foi construído com muito carinho pra quem quiser brincar. Você gostou do xilofone pequeno, Ninda? Vamos ver o que o Ninda vai falar. Não é a mamãe. Não entendemos. O Cientista está falando. O Ninda estava me ajudando num projeto e, bem, aconteceu um pequeno acidente com o Ra encolhedor. Ele vai ficar assim pequenininho por alguns dias, até que as cédulas do seu corpo se reajustem. Talvez ele passe a se comportar como um bebê durante esse tempo de recuperação. Que bom que o Admin está cuidando dele. Gente, de verdade, ainda bem que o grande Admin está cuidando do nosso mini Ninda, tá? Porque, senão, ele ia ficar correndo que nem um maluquinho pelo mundo e sozinho dizendo que todo mundo é a mamãe dele. Ó, aí aqui temos brinquedinhos infantis, ó. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Bom, temos também esse pula-pula giganorme. Olha isso. Aqui. Tem um escorregador. E tem aqui, gente, essa parte pulou, não. Só que eu não consigo pular só nessa parte pequena. Mas, de qualquer forma, está ótimo. Aí temos essa coisinha aqui de bebê, pra sentar e brincar. Temos também, é tipo um parkour, né, agora. Que a gente pula aqui, aí vem pra cá. Eita, peraí, vamos de novo. Ah, tem bercinhos também, tá? Pra avisar, só pra vocês. Ó, vamos pular aqui. Pera. Pular aqui, aí pular aqui. Aqui de novo. E chegamos no topo desse negócio. E dentro tem um negócio de neném. E, bom, temos também, vamos ver o que mais temos. Carne de bebê, ursinhos. Esses negocinhos pra pintar. A Alexa com jupeta. Tá muito fofo, gente. Agora, vamos ver o que temos aqui. Nessa parte de compras... Oh, meu Deus, que neném. Gente, calma. Temos as roupinhas dos ursinhos carinhosos e temos ursinhos diferentes aqui. Não sei se vocês lembram, né? O ursinho feliz, o ursinho zangado. E esse ursinho aqui, gente. Que parece um unicórnio. Hum, e esse ursinho amarelinho aqui, hein? Hum, temos também as nuvens pra andar com as roupinhas do neném. Sabe aqueles amiguinhos acompanhantes que a gente tem? Pronto, temos aqui atrás, ó. De todos eles, menos desse aqui. Que eu não sei qual bichinho é. E temos também vestidinhos, ó. Que já tinha, eu acho. Não sei. Eu acho que é lançamento também, ó. Tem esse. Tem esse aqui. E tem esse aqui. Bom, vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui chamou muito a minha atenção. Ah, é um veículo, minha gente. Ele é um veículo de neném de unicórnio. Por conta dos arco-íris, tá? Então agora tudo fez sentido. Vamos ver o que de fato tem na loja. Pacote de passes do evento. Ó, ele custa R$34,90. E vem pula-pula, roupinha de neném de unicórnio. Que é de 700 gemas. E 75 gemas, na verdade, tá? Ó, um item exclusivo. Que é uma camiseta. Todo mundo pode receber. Então eu já vou coletar aqui. Claro que sim. Bom, continuando a nossa loja. Temos. Pet pod dos ursinhos carinhosos, tá? Que são os nossos bichinhos, tá? A chance de conseguir um pet raro aumenta cada vez que você abrir um pet pod. Que é os bichinhos, né? Aqueles bichinhos que a gente compra. Só que dessa vez aí tem raros, tá? Então tem o sim animadinho, o sim zangadinho, o sim sol, o sim carinhoso, o sim boa sorte. E o sim união de coração de cabeça. Enfim. A gente tem muita chance de ganhar o sim zangado, o sim boa sorte, o sim animadinho, o sim carinhoso e o sim sol. Só que o coração, no caso o sim união de coração, é bem complicadinho, tá? E ele custa R$4,90, tá? O pet, ursinhos carinhosos, tipo assim, você tem 5 probabilidades de ganhar, tá? Você compra 5 vezes, tipo, uma única vez, só que vem 5 por R$19,90, também com dinheiro real. Tem xilofone colorido, que é aquilo que estávamos brincando, tá? E ele custa R$225,00 gemas. Eu vou comprar tudo com vocês, só que em outro vídeo, ou até mesmo nesse, tá? Tem também, deixa eu ver aqui, tem mais coisas de bebê. Tudo para bebês. Temos aqui, móveis para bebês, ó. Tem papel de parede, isso aqui, ó. Tudo de bebê, tudo, tudo. Por R$30.000,00 moedas. E tem móveis coloridos, também de bebê, ó. Que elas fazem de brincar por R$25.000,00 moedas. Baratinho, para quem quiser. Temos também a reina das guloseimas, tá? Para as crianças que amam, também. Temos também Feliz 2024, que é as coisinhas coloridas. Enfim, eu acho que aqui foi isso, tá? Temos também o passe do evento, ó. O que é passe do evento? Jogue minigames no evento, ganhe XP para evoluir de níveis do passe. Ganhe prêmios exclusivos dessa temporada. Ou seja, se você jogar muito, muito, e você tiver o passe prêmio, né? Você vai ganhar XP e desbloquear eventos, tipo coisinhas aqui, ó. Enfim, eu já vou começar ganhando isso aqui. Do meu passe prêmio. E esse rostinho. Agora, eu vou esperar, né? Aumentar e ele termina em 19 dias, tá? Então, fiquem ligadinhos, tá? E você pode assistir a DS para alcançar a sua trilha, né? Vamos trocar as roupinhas. Que, peraí, tem um mercado agora? Calma aí. Tem isso aqui, ó. Ah, eles botaram para ser mais prático. Enfim, vamos ver qual é a roupa que a Clara... Qual é a roupa que a Clara... Eita, menina! Qual é a roupa que a Clara já tem na atualização, tá? Que eu realmente não sei ainda. Será que ela tem todas já ou não? Ela tem esse, 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 esse também. Só que ela não tem ainda esse aqui, ó. Ela não tem. Como que compra isso aqui, gente? Eu queria comprar. Ah, gente! Agora eu entendi. A Clara não ganhou, por quê? Como ela comprou o passe, ele aqui tem do passe, ó. Preste atenção. De acordo com o que a gente vai desbloqueando, temos a peça da roupa, temos a cabeça, temos o bichinho, temos a pantufa e temos o veículo. E embaixo temos mais coisinhas também, tá? Ganhamos outra roupinha também. Ou seja, a gente, para conseguir esse negócio, a gente tem que jogar muito, muito, tá? Então, pode ter certeza que eu irei jogar. E aí a gente ganhou essa roupinha, gente. É uma coisa mais linda. Deixa eu ter esse fone. Olha isso, que divo. Bem, menininha. Eu vou colocar a do pulsinho carinhoso, né? Porque, claro que eu vou colocar ele. Aí depois a gente usa esse vestidinho, porque a do pulsinho carinhoso ganhou meu coração, assim. Eu vou colocar ele. Vamos ver se tem um pet realmente... Aqui! Olha! Ai, que bonito! Gente, eu adorei! Juro, adorei, adorei. Eu vou andar com ele. Olhem. Olhem, olhem, olhem. Ah, que bonitinho! Gente, vamos ver se a gente tem alguma coisa diferente aqui. Acho que a Clara realmente não ganhou ainda, pois só vai ganhar. O que é isso? O que? Peraí! Gente, que carro é esse que eu não sei? Isso é novo, gente, dessa atualização? Oh, eu tô ficando maluca. Eu não sei que carro é esse, não. Gente, eu sei que eu adorei ali. Isso, ele é muito bonito. Eu não sei que carro é esse. Creio eu que não seja dessa atualização, né? Mas eu não sei. Na verdade, eu não sei. Mas eu amei, né? Enfim, minha gente. Temos que desbloquear o passe-prêmio urgentemente para conseguirmos ganhar tudo, ganhar o veículo e a roupinha. Gente, vamos desbloquear aqui umas coisinhas? A Clara tem muita gema, então eu vou colocar, né? Ó, eu vou desbloqueando tudo com vocês. Se vocês vão desbloqueando, tá? Enfim, eu vou terminar isso em outro vídeo, tá? Vou comprar tudo em outro vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. E fiquem ligadinhos no canal, porque vai ser muita coisa. Um beijo da alcinha carinhosa. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!